No serviço de alto-falante Do morro, do pau, da bandeira Quem avisa é o Zé do Caroço Que amanhã vai fazer alvoroço Alertando a favela inteira Como eu queria que fosse mangueira Que existisse outro Zé do Caroço Pra dizer de uma vez pra esse moço Carnaval não é esse colosso Nossa escola é raiz, é madeira Mas é morro do pau, da bandeira De uma filha Isabel verdadeira Que o Zé do Caroço trabalha Que o Zé do Caroço batalha É que malha o preço da feira E na hora que a televisão brasileira Distrai toda gente com a sua novela É que o Zé põe a boca no mundo É que faz um discurso profundo Ele quer ver o bem da favela É que vai ser pessoal Está nascendo um novo líder Amor para banderas Está nascendo um novo líder No morro do pau da bandeira No morro do pau da bandeira No morro do pau da bandeira Está nascendo um líder No morro do pau da bandeira No morro do pau da bandeira